Bom dia! Estamos iniciando mais um programa por você e hoje o programa está super recheado de feras na medicina, tirando as suas dúvidas, trazendo cada vez mais informações para a nossa saúde. Olha só, um bate-papo super gostoso com a mastologista doutora Maria Assunção sobre cuidados paliativos. Ela vai explicar tudinho, tá? No Tirando as Suas Dúvidas, o doutor Cláudio Vieira, oftalmologista, fala uma dúvida para a pessoa que fez a blefaroplastia, que é a cirurgia de pálpebras, está sentindo os olhos totalmente ressecados e com coceira ou ardência. Teremos também a participação especial do oncologista doutor Luiz Antônio Bugalho, respondendo a seguinte pergunta. Pode rodar! É verdade que tem um exame que é feito agora, que não tem radiação nenhuma, chamada termografia? Que ele é mais fácil detectar o câncer do que uma tomografia ou uma ressonância? Viu só? Essa pergunta ele responde para você e para todos os telespectadores que estarão ligadinhos aqui no SPT Interior. E olha só, mais uma vez no quadro de atividade física, a participação especial da professora Fabiola, da Academia Athletic. E olha só, ela vem aí com exercícios de agachamento, uma série e para o abdômen, né? Porque a mulherada sempre pensa em exercícios para as pernas. No quadro receita de hoje, uma deliciosa receita de paçoquinha. A gente nunca gravou uma paçoquinha. E é claro que é uma paçoquinha funcional, uma paçoquinha fit, porque todas as nossas receitas aqui são saudáveis, ok? A gente pensa muito na saúde e é claro que a estética vem de brinde. Estamos no ar com mais um programa Por Você. Sejam muito bem-vindos! Receita Saudável Oferecimento Cossipa Cooperativa de Consumo de Núbia Paulista História feita com você Bom dia! Faz tempo que a gente não se vê, né? Faz tempo mesmo. Acho que a última vez foi lá no show do Daniel e da Mantina, né? Exatamente! Que o maridão dela cantou lá no palco e canta bem, hein? Foi! Olha só! Graças a Maíra, né? Não, graças a ele que tinha esse dom todo e já conseguiu isso tudo. Olha só, hoje a Elaine trouxe uma receita de paçoquinha, né? Paçoquinha! Ah, a gente já gravou tanta receita aqui e nenhuma paçoquinha, Elaine! Não é muito calórica, totalmente funcional e ingredientes, claro, que vão fazer bem pra nossa saúde. Exatamente! Bom, a gente vai utilizar o amendoim, que ele é uma fonte de gordura boa, ajuda no colesterol, no coraçãozinho. Olha isso! O pessoal que pratica atividade física são muito adeptos do amendoim, que ajuda no ganho de massa. O leite em pó desnatado e o açúcar demerara. Você falou atividade física, tem muita gente que usa bastante aquela pasta de amendoim, né? Isso! Hoje é paçoquinha! De amendoim! Então vamos lá, pelo visto é super fácil de preparar. É super fácil, a gente vai estar misturando os ingredientes. Não vai no forno, não vai no ganho. Ai, gente, é o que eu falo, a pessoa fala assim, ai, eu tenho que fazer uma dieta e tal, mas eu tenho a vontade de comer doce. Gente, entra lá no portal do SBT Interior, nós temos muitas receitas de doce nesse formato, né? Exatamente! Totalmente funcional, fit, gostoso, faz bem e boa. E fácil de preparar. Exatamente! Aqui a gente vai utilizar uma xícara... Você não põe toda a água? Não, não, ela a gente vai usar pra dar uma liga. Uma xícara de chá de amendoim, torrado e triturado, aqui eu não triturei bastante pra ficar o amendoimzinho que a gente tá mastigando. Meia xícara de leite desnatado em pó e uma colher de sopa de açúcar demerara pra dar um docinho aí. Elayne, e ela vai ficar durinha pra cortar mesmo? Não vai no fogo, não vai nada? Nada, a gente vai colocar ela na geladeira por cerca de uma hora, uma hora e meia. Esse é o pontinho dela? Isso. Aí a gente vai arrumar ela bem retinho. Essa quantidade de ingredientes que você trouxe vai dar o que? Uns 9, 10, 12 pedacinhos? Quantos mais ou menos aqui? Isso, mais ou menos uns 9 pedaços. Uns 9 pedacinhos. Isso. Dá pra falar mais ou menos em quantas calorias cada pedacinho desse? Ó, 20 gramas contém mais ou menos umas 95 calorias por causa do amendoim, que ele é um pouco calórico, né? Então assim, pode ser usado entre o almoço e a janta. Isso. A tarde, porque tem bastante gente que gosta de um docinho, né? A tarde, né? Bom, agora desse jeitinho aqui, coloca na geladeira. Não precisa colocar no congelador. Não, não. Geladeira uma hora, uma hora e meia. Isso. Tem que ter paciência pra provar, né? Então vamos lá. Olha só, gente. Diz uma coisa, Elaine. Ela foi pra geladeira meio molhadinha, né? Isso. E aí ela fica assim, totalmente sequinha? Sequinha. Olha aqui. Uma paçoquinha funcional. Vamos lá? Por ser funcional, por não ser tão calórica, gostoso mesmo. Bom, fala a receita de sábado que vem, né? É um doce também? É um doce também. Qual que é? É um bolo low carb de chocolate, facinho, facinho, que nem essa paçoquinha. Então, doce, chocolate, é o que eu falo. Dá pra comer doce, sim. Assistindo aqui, acessando as receitas do programa por você. Bom, sábado que vem, então, você volta pra cá com esse bolo, tá bom? Obrigadão. Obrigada. Receita saudável, oferecimento, Cossipa, cooperativa de consumo de Núbia Paulista. História feita com você. Hum, tava boa essa paçoquinha, gente. Olha só, lembrando que ela falou sobre o amendoim, né? As pessoas que gostam de malhar e tal, usam bastante amendoim, faça de amendoim. E agora você aprendeu aí a fazer uma paçoquinha, tá? Agora, nós teremos mais uma vez a participação especial da Fabiola, que é super animada, lá da Academia Atlético. E ela vai passar uma série de exercícios pra você fazer aí em casa, ó. Agachamento, sim, porque a mulher adora trabalhar pernas, né? E também algumas coisas pro abdômen. Bom dia, Fabiola! Atividade física. Oferecimento. Capésio. A favorita do mundo. Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. E Total Vida Policlínica. Quem cuida da saúde, vive o melhor da vida. Bom dia, Maíta. Bom dia, você que tá aí em casa. Olha, gente, aqui outra vez. Hoje eu vou mostrar pra você uma sequência de agachamentos que você pode fazer em casa também. E no final nós vamos fazer abdominal, pra trabalhar o abdômen. Vamos comigo? A gente vai começar com o nível iniciante, intermediário e avançado. Você que é nível iniciante, você começa fazendo o movimento sem peso, fingindo que tá sentando numa cadeira, jogando o bumbum pra trás. Que assim você vai trabalhar o quadríceps e o glúteo, ou seja, os membros inferiores. Nós estamos aqui com a nossa amiga Cris e Lorena, que vão demonstrar o nível intermediário e avançado. Você pode trabalhar com a caneleira, fazendo elevação lateral. Assim você tá trabalhando também os abdutores. E a Lorena, que tá fazendo o agachamento em equilíbrio no bozu. Esse já é o nível avançado. Você não tem carga, mas você trabalha toda a parte do equilíbrio. Agora nós vamos fazer o agachamento stiff. Você pode fazer com um cabo de vassoura, ou você pode fazer com uma anilha, ou alguma coisa pesada, um halter. No caso, nós vamos utilizar as barras, tá? Então nós vamos colocar os pés paralelos, junta as costas atrás, formando uma postura correta. E você vai simplesmente descer, ou flexionando o joelho bem pouco, ou deixando a perna estendida. Então nós vamos fazer esse movimento. Sempre cuidando da postura, mantendo o ombro no lugar, pra evitar uma lesão. Nesse exercício a gente tá trabalhando toda a parte posterior, glúteo, posterior de coxa. Você de casa que já experimentou os primeiros agachamentos, agora nós vamos fazer o agachamento sumô. Nós vamos trabalhar a área do adutor e do quadríceps, tá? Então você pode usar um acessório, algo com peso em casa, pra você segurar com as duas mãos. Então aqui nós vamos utilizar o catbell, tá? Você vai afastar as pernas com os pés na diagonal, vai manter a postura ereta, o tronco reto. Junta a escápula nas costas pra ficar bem retinha e vai simplesmente descer. O movimento é simples. Então você vai descer reto, você não vai movimentar o tronco. É só o quadril que vai descer, flexionando o joelho, tá? Esse é o agachamento sumô. Pra você que tá iniciando, não der conta de fazer com uma carga, você faz sem carga, tá? Só movimentando, mão na cintura. E você vai fazer essa série de 3 de 10 ou 3 de 15, dependendo do condicionamento físico que você tem. E pra finalizar essa aula, nós vamos terminar com o abdominal, que vai trabalhar a parte oblíqua, tá? Essa lateral do abdômen, onde fica aquela gordurinha localizada. Nós vamos trabalhar com o abdômen no chão, tá? Sentadinha, com os pés apoiados no chão, você deixa o tronco inclinado e você vai simplesmente movimentar as mãos pra um lado e pro outro. Assim você tá trabalhando a parte lateral do abdômen. Esse movimento que eu tô fazendo, com os pés no chão, é pra quem tá iniciando. Então, você apoia o pé no chão e você não sente tanto, tá? Agora, quando você for fazer um exercício mais forte, você tira o pé do chão, tá? Você já vai tá trabalhando por isometria as coxas e você continua no mesmo movimento. Assim como a Lorena e a Cris tá demonstrando pra gente. Então, Maita, no programa de hoje nós demonstramos esse exercício, agachamento abdominal. Então, você em casa, que tá querendo fazer exercício, não sabe como, tá aí a nossa orientação. Então, Maita, mãos à obra, hein? Quero ver você fazendo. Até a próxima! Obrigada, Fabiola. Um beijão pra você e pra toda a equipe aí da Academia Atlético. E olha só, a gente só tá começando. No próximo bloco, teremos a participação especial do Dr. Bugalho, oncologista, Dr. Cláudio Vieira, oftalmologista. E ainda hoje, um bate-papo com a Dra. Maria Assunção, mastologista, sobre cuidados paliativos. Não sai daí não, porque é rapidinho. Estamos de volta e daqui a pouquinho, no quadro, tirando as suas dúvidas, muitas informações na área da saúde. Mas falando em saúde, vamos falar pra você da Medical. Olha só, a Medical está nas cidades de Arasatuba, Birigui também tem Medical, Guararapes, Valparaíso, Mirandópolis. E a Medical está com muitas novidades e muita facilidade pra você e pra toda a sua família. Confira! Bom dia, Maíta! Isso mesmo, hoje vamos falar de saúde. Porque, afinal, para viver bem, temos que viver com saúde. A Medical está há 16 anos no mercado. E temos como uma rede ampla de credenciados, médicos especializados, laboratórios, diagnóstico por imagem, clínicas de fisioterapeuta, odontologia, ortodontia e muito mais. E tudo isso por um valor pequeno e acessível pra você e toda a sua família, totalmente sem carência. A Medical se encontra nas cidades de Arasatuba, Birigui, Guararapes, Valparaíso e Mirandópolis. Venha nos fazer uma visita. E qualquer dúvida para mais informações, acesse nosso site www.medicalcard.com.br. Maíta, até semana que vem. Estaremos lá! Viu só? A Medical é o intermediário entre você e seu médico. Pra maiores informações, acesse o site www.medicalcard.com.br. Agora sim, nós vamos pro quadro tirando as suas dúvidas com as participações especiais do Dr. Cláudio Vieira, oftalmologista, e do Dr. Luiz Antônio Bugalho, oncologista. Tirando suas dúvidas. Oferecimento Clínica Sample Cirurgia Plástica e Odontologia Estética Clínica Vitalmed Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Estética Avançada Visare Hospital de Olhos Sua Visão Levada a Sério e Medical Saúde Familiar E olha só a pergunta pro Dr. Cláudio. Fiz a blefaroplastia, que é a cirurgia plástica de pálpebra, já faz alguns meses. E minha vista ficou ardendo e ressecada. É normal? E o que fazer? Bom dia, Dr. Cláudio! Bom dia, Maíta. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre blefaroplastia. O questionamento é que um paciente tenha feito blefaroplastia e o olho ficou um pouco mais seco, ressecado ou ardendo. É comum? É comum realmente. Quando você mexe na pálpebra, quando você retira a parte superior da pálpebra, a mesma parte inferior da pálpebra, o que acontece? O olho, às vezes, pode não... A pálpebra pode, às vezes, não fechar corretamente. E isso deixar o olho um pouco mais seco, um pouco mais irritado. Isso é comum acontecer. E o que fazer? Usar lubrificantes colírios específicos, sem conservante, que são os lubrificantes. Outra coisa também, usar gel. Gel específico para o olho, para lubrificar. Claro, quem vai passar isso para você, o seu cirurgião plástico ou o próprio oftalmologista de sua confiança. Outra coisa, durante a noite, pode passar o lubrificante e colar um pouquinho a pálpebra com o micropore. E tira de manhã. Quando for tirar de manhã, retira bem devagar, para não puxar a pele. Isso vai forçar a pálpebra a descer um pouquinho. Isso já vai melhorar. Tá bom? Então, blefaroplastia, ter securo ocular ou ter ardência no pós-operatório, é normal. Até três, quatro meses é normal. Então, tem que usar lubrificante, sem conservante, gel, e pode usar o micropore. Qualquer dúvida, procure o seu oftalmologista, procure o seu cirurgião plástico. Bom dia e um abraço. Obrigada pela participação, Dr. Claudio. E olha só a próxima pergunta. Roda a pergunta. É verdade que tem um exame que é feito agora, que não tem radiação nenhuma, chamada termografia? Que ele é mais fácil detectar o câncer do que uma tomografia ou uma ressonância? Quem responde para você e para todos que estão nos assistindo é o Dr. Luiz Antônio Bugalho, oncologista. Bom dia, Dr. Bugalho. Bom dia, Maíta. O diagnóstico precoce dos tumores é de suma importância para a cura dos pacientes com câncer. A termografia médica não é um método novo, é um método antigo. A termografia, ela mede a temperatura corporal. Se a gente pensar que os tumores, eles têm um aumento da vascularização, então eles teriam um aumento da temperatura nos órgãos onde tem os tumores. Sendo assim, a termografia poderia nos dar alguma informação a respeito desses tumores. porém, nós não temos evidência científica de que a termografia possa ser usada no rastreamento de tumores e muito menos de diminuir a mortalidade por alguns tipos de tumores. Portanto, a gente não tem o costume de usar esse método diagnóstico. Os tumores mais frequentes, mama e colo de útero em mulheres e câncer de próstata em homem, ainda devem ser feitos os exames de screening com mamografia em mulheres acima dos 40 anos de idade para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, o exame de papanicolau para o diagnóstico precoce do câncer de colo de útero e em homens, ainda o toque retal para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Sendo assim, a gente prefere ainda os métodos tradicionais para a prevenção do câncer nas pessoas. Espero ter esclarecido essa dúvida e sempre estaria à disposição para qualquer questionamento. Muito obrigado. Obrigada pela participação, Dr. Bugalho. Nós vamos com um breve intervalo, mas o sai daí não porque é rapidinho e no próximo bloco um bate-papo com a mastologista Dra. Maria Assunção sobre cuidados paliativos. Eu volto já. Estamos de volta e hoje nós vamos abordar uma área nova na medicina que são os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos, eles visam cuidar do paciente na íntegra. Paciente esses que têm uma doença grave que colocam em risco a sua saúde. E a ideia seria diminuir o sofrimento desse paciente, dos familiares, dos cuidadores e diminuir o sofrimento fisicamente, psicologicamente e psicossocialmente. Bom, para falar melhor sobre esse assunto está aqui ao meu lado a Dra. Maria Assunção, mastologista. Bom dia, Dra. Assunção. Bom dia, Maí. Então é um prazer enorme participar do seu programa novamente. Obrigada. Eu espero que eu tenha explicado um pouquinho certo tudo isso, né? E a gente que sempre agradece a presença de vocês que vivem nessa correria do dia a dia, né? Cuidando da vida, da saúde de todos os pacientes, mas sempre arrumam um tempinho para estar aqui conosco, tá? Bom, para a gente começar então, o que são esses cuidados paliativos e explica um pouquinho melhor essa novidade na mastologia, é isso? Também. Também? Então, desde o início do século XX, nós tivemos grandes avanços na área da medicina. Então, hoje nós temos exames que são cada vez mais fidedignos, que dão diagnósticos cada vez mais precoces, cirurgias cada vez menos invasivas e tratamentos, medicamentos que têm esse potencial maior de cura e com menos efeitos colaterais. Mas, apesar de todos esses recursos, apesar de todo esse avanço tecnológico, ainda existem doenças que não conseguimos deter o seu curso. Nós, com os recursos que nós temos, nós não conseguimos coibir o avanço dessas doenças. E aí que entram então esses cuidados paliativos. Como você falou, a medicina, ela está muito voltada no salvar vidas. Mas existem momentos em que a gente não tem mais os recursos e não tem mais a competência de salvar. E aí entra o cuidar. Então o cuidado paliativo é uma nova abordagem que visa os pacientes que têm doenças que ameacem a vida e que não tem mais nenhum tratamento que transforme o curso da doença, mas que apresentam sofrimentos intensos. E como é isso importante na parte emocional, né? Então visa abordar esse paciente, cuidar desse paciente, visando a diminuir o seu sofrimento. Sejam os sofrimentos físicos, decorrentes da doença, sejam os sofrimentos psicossociais, familiares e espirituais. Então nós visamos o palio, paliativo, ele deriva da palavra palio, que é coberta, que é cobertor. Então o que nós fazemos é cobrir, é confortar, é tirar, aliviar. Então essa é a finalidade do cuidado paliativo. E essa nova área, ela está já em outras especialidades e agora entrou para a mastologia? Sim. Então é uma área de atuação das diversas especialidades. Então todas as especialidades que lidam com doenças ameaçadoras da vida, como a oncologia, como a nefrologia, como cirurgia de cabeça e pescoço e atualmente nós, a mastologia conseguiu essa grande conquista de ter como área de atuação da mastologia o cuidado paliativo. Que significa o quê? Que o mastologista ele está apto a cuidar da paciente com câncer de mama, desde o seu diagnóstico até quando a doença não tem mais é algo que a transforme que evolua para o óbito então a gente consegue tratar dessa paciente como um todo integralmente em todas as fases da sua doença. Dá um exemplo para mim então para que as pessoas de casa possam entender, tá? Antigamente quando não tinha isso e hoje o que muda na vida do paciente? Exatamente como é feito esse cuidado paliativo? O cuidado paliativo ele vem com algumas mudanças. Qual é a base o objetivo dele? Primeiro de encarar a morte como sendo algo natural. E isso é colocado? Porque sem doença ou com doença todos nós um dia iremos morrer. Então a medicina ela precisa se voltar para prestar uma assistência à morte de uma forma digna. Porque nós nos bancos da faculdade nós somos acostumados e treinados a salvar a curar. Verdade. Mas o paciente vai nos chegar com doenças que a gente não tem como mudar e a gente precisa dar esse atendimento a esse paciente. Então os princípios da medicina paliativa um é de fazer com que a morte seja algo natural não antecipar de maneira nenhuma nem adiar a morte mas dar todo o suporte para que esse paciente tenha uma vida com qualidade ele tenha os seus sofrimentos debelados especialmente os sofrimentos físicos principalmente de dor e que ele também tenha os seus sofrimentos emocionais sociais e espirituais visualizados e na tentativa de abordá-lo como um todo. Então o cuidado paliativo não é feito só pelo médico é uma equipe multiprofissional é multidisciplinar com o enfermeiro com o assistente social ou psicólogo fisioterapeuta com o dentista terapeuta ocupacional então é uma equipe que olha o paciente em todos os seus com todo o olhar o paciente e quem está ao seu redor né? Cada um com o seu olhar cada um com a sua visão com o objetivo maior de proporcionar a esse paciente ao seu familiar e ao cuidador a melhor qualidade possível de vida no tempo que ele resta. E por ser uma área nova na medicina como é que isso está aqui no Brasil na nossa região principalmente? No Brasil é uma área que está se iniciando é uma necessidade premente nós necessitamos disso é necessário uma conscientização maior seja da população seja dos pacientes dos profissionais de saúde e das autoridades de saúde mas nós temos um grande avanço e nós temos em Presidente Prudente especialmente um avanço enorme que nós já temos uma equipe preparada para isso de uma cooperativa de saúde que oferece esse apoio e que a população precisa conhecer um pouco mais desse serviço Bom mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua participação outubro já está chegando né? Já fica aqui o convite para você estar aqui conosco e se você quiser deixar mais algum recado fique à vontade o que eu quero deixar o recado é o seguinte não existe essa palavra não tem mais nada a fazer então eu não tenho como te proporcionar um tratamento que mude a doença eu não tenho mais nada para fazer sempre há então quando nós não temos mais na parte tecnológica na parte técnica algo a fazer aí entra o humano é de fazer com que esse paciente ele tenha uma vida digna até o seu final Bom mais uma vez muito obrigada doutora Assunção Eu que agradeço Chegamos ao final de mais um programa sábado que vem tem muito mais e eu espero por você aqui no SBT Interior tenha um ótimo sábado um excelente domingo e uma semana muito produtiva um beijo até lá tchau 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 Transcrição e Legendas por Query